Aí foi o primeiro horário que eu joguei, mas eu sofri muito, eu não conseguia entender. Ah, então você achava o jogo merda porque você era um merda. Exato, então. Exato. Exato. Eu descontava no jogo as minhas... Oh, cadê o cartas que a Miguelita pega que tá aqui? Que fica aqui na animação, não tá? Na moral, eu acho que a gente pegou o time pró de novo, hein? Cuidado. Por quê? Por que o caralho? Eu achando que são caras de time pró. Por que o cacete? Pró é nóis. Oh, rato, na moral, tu não tá ligado, não? Não sabe o que você tá falando. Oh, depois chama aí, rato. Eu voltei aqui. Depois que você passa, acabou de acabar aqui. Acabou de acabar aqui, ô, esterinho. Sai na partida, rato. Tchau, esterinho aí. Eu não viro o ratão jogando. Babi, mano, a gente perdeu o futebol. A gente não perdeu não, cara. Nossa. A gente ganhou. Nossa, tomei no cu aqui. Tô aceitando. Tava até quatro já. Eu tô sem vida. Tô com um de vida, mano. Tô matando horrores. Olharem pra mim, eu morro. Tô aceitando, Pedro. Manda de novo. Boa time, boa time. Tem nenhum suporte no time, gente? Eu tô, mas eu morri. Ah, tomei no cu, tomei nas costas. Caralho, eu pensei que eu tava de Widow, eu tentei usar corda no telhado. Não dá, a farra tá em cima. A farra tá em cima da vinheta, em cima não é de jeito nenhum. Bora que é nós aqui, vocês vão ver o ratão jogando. Porra, olha isso, mano. Nasci, eu morri. Ô, Ratão, aquele dia lá de estrogonofe, que tu comeu uma panela de estrogonofe, mano. A gente perdeu o tempo que você saiu. Não é não, esterinho? É verdade. Tem que ter uma excedência pra cortar o giro. Primeiro você quer morrer, só. Vocês querem jogar a container do canal, o arcade, que não tem cooldown as habilidades? Nossa! Não tem cooldown as habilidades. É tipo o modo URF do LoL, só que... Meu Deus, meu Deus. Boa time, boa time. Caralho. Eita porra! Alguém me rila, alguém me rila, caralho. Não tem rila. Eu dei uma UTI tão gostosa. Tem o LUD. Ah, eu tô morrendo muito, velho. Chevette ligando, Chevette ligando. Entendi. Pô, pra cá, essa mulher aqui, essa mulher se é lentona, velho. Caralho, foda. Vai, Damien, vai, Damien. Vai do bonde mesmo, foda. Mandei um triple kill agora, malandro. Ah, tão jogando agora, hein. Nossa senhora. Lugero, dá poder pra mim, Lugero. Dá poder pra mim. Dá poder pra ele. Dá poder pra ele. Ah, morri. Uma porra, matei muito, velho. Um pouquinho pra direita, o Dresden. Um pouquinho só. Um pouquinho pra direita, o Dresden. E se na hora do ataque, pegar os cinco, o Bastion e ficar em cima do carrinho, todos os cinco. Ó, 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 o macaco menino, o macaco menino, o macaco menino, morri. Você tem uma Pharah, Damien, atrás, 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 Damien. Cadê? Filha da puta, ficou com o Cusco. A gente vai ser em tanque mesmo. Mas eu tô com o Cusco descarregado. Só aqui by myself. Morri. Ah, piranha. Eu fico perto de vocês, os caras matam eu primeiro, velho. É que você tá de suporte, Lugero. Não, Ed, eu sei, eu sei. Ó, tão rogando base, tão rogando base. Essa vida nunca é essa. Boa, Alan, caralho. Ó, lá em cima. Puto baixo aqui nessa área. Mano, tem umas Farrah em cima. Vamos montar, vamos montar. Vamos montar, vamos montar no carro. Mata essa Pharah, caralho. É, também tem uma armadilha, né? Ai, caralho, me heala, me heala, Lut. Me heala. Me heala, Lut. Coloca as torres, bicho. Mano, os caras tem 500 Pharah, velho. Ah. Não dá, é só Pharah. É só Pharah, velho. É só Pharah, velho. Lixo. Me heala, me heala, me heala, me heala, me heala. Não deu, não deu, mano. Tava healando deles quando você gritou, você morreu. Eles estão colocando Pharah por causa... Atrás de você, Atrás de você, Alan. Atrás de você que é Pharah. Eles nunca morrem. É, cara, atras... Matei, vai. O cara tá vindo em cima de mim, velho. Pô, BC Marte entrou na partida e ficar, ficar. Nossa, morri. Olha da puta. Ah, para, eu grudei o martelo e ele me matou, mano. Pô, BC Marte, se tu for ficar, é ficar na partida, mano. Sai do jogo. Quem que é BC Marte, mano? Ele tá, ele tá correndo ali, Damiani. Ele entrou no lugar de quem? Quem caiu? A Ju. Nossa, levamos o time inteiro, mano. É, mano, GG, já. Acabando ele com a sensação. Os caras tão comendo. Heróis nunca morrem. Sei lá, tem o Joker. A vida de uma cria ali. A justiça sem indivíduo. Ah, mataram o Ripper no meio. Mano, eu não consigo lutar. Eu só quero lutar pra mudar de personagem. Eu morro antes de você conseguir. Caralho! O canal de quem vai acabar aqui? Hora de acertar as contas. Sorte que a Pharah veio pelas costas. O Alan já deletou o canal dele hoje. Ah, eu não sabia que fazia isso, mano. Que zoado. Ufa, que pariu. Piranha, vagabunda. Ah, que raiva, mano. Eles estão de volta ao combate. Nossa senhora tem muita gente. Mano, o macaco é muito difícil jogar contra ele de martelo, velho. Tipo, não tem efeito nenhum o martelo nele. Não, o único jeito de matar o macaco é o Ripper, mano. Então eu troquei por causa desse macaco, né? Não, o Jack Hatch também mata ele mole. Mas é difícil jogar. É só você usar o E. Trouxa. Matei o macaco antes dele chegar. Vou matar o martelão agora aqui, ó. O quadril do McRae é maneiro, mano. Gente, a gente tem su... Tá, tem. Boa, boa. Vai que agora eu tô de McRae. Não, ele bateu, cara. Quatro, eu matei quatro, viado. Não, mano. Esse cara tá com a Pharah. A Pharah é counter de Hanzo. É muito difícil de acertar a Pharah. Agora a McRae, quero ver. Tem nego ali, cuidado. Aonde? Ele está indo pela direita, pela direita, pela direita. É essa Pharah do caralho aí. É isso, é isso, é isso da puta. Filha da puta, mano. Tá fino aí, vai tomando. Atrás de você, atrás de você. Onde tem? Foi você quem? Foi mal, foi mal. Eu ia falar do Alô. É que eu tô... É, é, eu tô falando. Ah, lá de trás, lá de trás. Eles estão spawnando bem pertinho aqui, ó. Eles estão lá pelo cantinho do mapa. Tá por onde? Mano. Caralho, mano. Tá foda, mano. Eu não consigo fazer nada com nenhum personagem. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Vim, 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 vim. Caralho, tá foda aqui, mano. Atrás, atrás, atrás. Ah, fodeu. Pode rever. Nice, nice, nice. Acho que dá. Atrás de você tem o Ripper. Atrás de você tem o Ripper. Oh, malher. Eu sou uma bad aqui. Caralho. Caralho, mano. Ele não tem um tanque. Os caras estão atrás da minha opção. Caralho, mas você tá vivo? Ah, não deu, mano. Eu tô com uma UD. Se eu conseguir chegar nas costas, acho que dá pra limpar. Lud, Lud, atrás de você, Lud. Atrás de você, o martelão. Cuidado. Peraí. Ele errou, ele errou. Boa. Caralho, tô vivaço aqui. Nice, nice, nice. Mais dois minutos só. Atrás de mim, atrás de mim. Caralho, mané. Essa piranha. Tem mais, tem mais aqui. Vem, filha da puta. Chupa minha piroca grossa. Porra, eu quero aprender a jogar com a Phara, mano. Eita, o Ratão quer aprender? A justiça vem de cima. A Phara, ela voa, bicho? Voa. Voa. Eu matei uma coisa aqui, tem uma meia aqui. A Phara em cima, a Phara em cima. Ó, o martelão desceu, o martelão desceu. Cadê o martelão? Ai, morri, 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 morri. O cara deu uma volta, morri. Mano, essa Widowmaker, qual é o ult da Widowmaker, cara? Ela dá visão pela parede pra todo mundo. Carrega rapidinho, pelo menos. Sim. E é bom pra caramba. Ah, morri, gente. É bom vocês segurarem aí. Segura, segura, segura. Tem cinco na carga, tem cinco na carga. Vai, 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 vai. Segura, segura. Segura aí, segura aí, segura aí. Preciso junto, preciso junto. Ai, morri. A mulher é o top. Caralho, mano, essa Phara, filha da puta. É, aconteceu a mesma coisa aqui. O Ratão parece que leu a... Porra! Vai, matei. Errei a... Mano. Ei, vamos, vai. A Phara, a Phara, a Phara, a Phara. A Phara, a Phara, a Phara, a Phara. Boa. Sim, vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Um minuto, um minuto, um sonho. Só segurar. Boa caralho. Boa! Só segurar, só segurar. Pegar essa piranha. Já tem um Reaper. Caralho, a May não morre com dois tiros de runcrash na cara. Ah, agora ela não morreu. Olha, ele... Quase morreu, ó, vagabundo. Eu vou dar a volta. 30 segundos. 30 segundos, gente. 30 segundos. Atrás de você, atrás de você. Boa, time. Não, a gente perdeu, mano. Não, assim, não tinha ninguém no ponto. É sério? É, eu tava seguindo a aula. É, eu dei a volta, mano, pra matar os caras por trás. Eu também, eu tava matando os caras por trás. Acho que na gente todo mundo pensou igual. Galera, galera, gemod é só no sábado. Sai aí pra chamar a Ju aí. Todo mundo pensou a mesma coisa, velho. Tinha um PC Marte aí. Porra... Mateu de frente com o gordo, já era. Quanto mais perto toma o tiro dele, mais letal é, mano. Use...